Prepare-se, aumente o volume, está começando Rock Maria, a apresentação de Van Der Vest Fique ligado! Pessoal, sejam bem-vindos ao Rock Mania! Valeu Rock Mania, valeu Vander, valeu Cássio! Já são mais de 20 anos de banda, como estão os trabalhos hoje em dia? Está começando a melhorar, nós passamos por dois anos de crise aí, todo mundo, Brasil inteiro, pegou uma crise muito grande, na realidade depois que a gente veio do Rock in Rio a gente achou que ia fazer bastante show, pegamos esses dois anos de crise, mas as coisas já estão melhorando, a gente fazia cerca de 70 shows por ano, teve ano que a gente fez 25, 30, então prejudicou bastante, mas não paramos e nem temos a intenção de parar. Toda banda de Rock sonha em poder tocar em um festival como Rock in Rio, como foi essa experiência para vocês? Ah cara, o rovão responde! Foi sensacional, meu querido! Um sonho, né? É aquele tipo jogador que quer jogar na seleção, né? Pro de festival nacional não tem outro maior que o Rock in Rio, né? E chegar lá e ver o povão do Brasil inteiro cantando as nossas músicas, isso aí foi bastante gratificante! Além do Rock in Rio, vocês já abriram vários shows de bandas consagradas mundialmente, recentemente vocês tocaram com o Dave Evans, primeiro vocalista do ACDC, como foi essa experiência? Ah, também é bem bacana, né cara? Poxa, alguns anos atrás, uma década mais ou menos, você conseguir Rock in the Parlor no canal Sick Next com ele cantando era uma coisa raríssima para nós, né cara? Então, é uma coisa surreal estar com o cara ali cantando e dividindo o palco, o cara elogiando a nossa banda, o cara também tem uma performance muito boa, ele é um grande vocalista. Poxa, é só alegria, né cara? Então pra nós somos fãs do ACDC foi muito legal! Vocês foram convidados para participar do tributo brasileiro ao ACDC, banda que influencia vocês desde o início do Motohokker. Que música vocês escolheram e falem-nos sobre este trabalho? Na realidade foi a música que sobrou, né? Porque os caras chamaram-nos nos 45 no segundo tempo. Uma banda tinha dado para trás lá e a gente teve a sorte de entrar no tributo. A música foi Hell's Belts. Poxa, mexer numa música do ACDC é uma coisa... É, a condição para participar era fazer uma versão, não era só chegar lá e tocar, entendeu? É sim, não era um cover, mas é para fazer uma versão. E você mexer numa música perfeita do ACDC produzido por Mutland. A música é toda fechadinha, tudo certinho, os vocais. Tanto que eu só mexi na métrica do vocal e a gente colocou, fizemos os arranjos de violão. Sim. A parte de bateria ficou igual ao original, o baixo também ficou igual ao original. Só que a gente colocou os violões, né? Que é uma coisa que no Motohokker é muito presente. Sim. E fizemos um arranjo de cima, mudamos a métrica vocal e colocamos aquele instrumento australiano chamado diggeridu. Ele faz... sabe? Um molazão do acorde da Hell's Belts e colocamos na música. E ficou bem satisfatório. O mais recente integrante do Motohokker é o guitarrista Eduardo Calegari, que entrou no lugar do Thomas Jefferson no ano passado. Como foi a escolha dele e como ele está se saindo? Cara, eu não sei se é motivo de comemoração, né? Não, brincando, trocando a brincadeira para uma coisa séria. O Calegari sempre foi um fã do Motohokker, sempre foi muito amigo nosso. E a nossa banda é muito família, né? A gente é muito fechado também, né? A gente tem um sistema que a banda funciona assim, que a gente tem respeito a isso. E é por isso que a gente está onde está, sabe? Não podemos ser a maior banda do mundo, do Brasil, mas a gente sabe que funciona. Então o Calegari entende disso. E foi para nós um prazer muito grande, cara. Porque entrou um amigo para tocar com a gente. Porque o cara vai dividir, vai comer mal, vai dormir mal às vezes, vai comer bem, vai dormir bem. E tem que vestir a camisa, né? Tem que ser um cara que você bota em fé. Então ele já tinha uma certa procedência aí no meio da gente, na Malaria. A gente já se conhecia. Você já se conhecia, toca muito bem também. Fala em Piaburro. Não, na verdade, o fato de ser amigo ajudou bastante, né? Ele já está junto, né? Porque uma banda, você tem um estranho dentro de uma banda que você não conhece, não conhece a personalidade do cara, se vai se dar bem com você, se não vai. Não é só a questão de tocar, né? É a convivência, né? O fato da amizade ali, eu acho que foi uma das partes que mais pesou também, com certeza. A estrada, cara, é muito... Acontecem surpresas na estrada, né, cara? E você, às vezes, não conhece a personalidade da pessoa, ela pode ter um xilique, pode ter um... Você não sabe, as pessoas são pessoas, né, cara? É, abandona a banda, tipo, puta... Troca de integrante é uma coisa muito séria, né? O Juan Neto, batero da banda, é o primeiro endorser brasileiro das baquetas Ahead, Usadas também por Matt Sorum, do Guns N' Roses, e pelo mestre Phil Rudd, do ACDC, sua principal influência. Como isso aconteceu? O show da pedreira no No Bull, né, do ACDC, foi em 96, né? Quando eu vi a primeira vez, usando foi o Matt Sorum e o Phil Rudd usando as baquetas, né? Já conhecia o trabalho dos dois, né? E falei, puta, cara, eu preciso de uma baqueta dessa. Porque eram dois caras que sempre batiam forte, e eles quebravam tudo, né? Aquelas eles não quebravam, né? Você via eles usando do começo ao fim a baqueta. E você já é fã, né? Eu coloquei na capa, pô, um dia eu vou ter uma baqueta dessa aí. É, e fui continuando, quebrando cabo de vassoura, rodo, até 2010. E maquinando, e enchendo o saco deles, conversando, mandando material, sempre, todo mês praticamente. Em 2010, eu consegui contato com o proprietário da marca, o Bob Caixa, o nome dele. Que hoje eu só converso com ele. A partir desse dia aí, ele abraçou a causa, né? Conheci o som da banda. Já conhecia, mas não foi tão fácil entrar assim, né? Aí de lá pra cá, eu tô desde 2010. Eles mandam pra mim, eu mando pra eles, né? Praticamente um teste, teste de... Test drive? É, praticamente... Na realidade, o que acontece... Exatamente, o que acontece é um baterista experimental para a Red. Porque é uma baqueta feita pra não quebrar. Você sabe disso, você é baterista também, cara. Só que o Juan quebra a Red, né? Então, cada vez que as maquetas quebram, ele manda pros Estados Unidos, os caras... Dom, o que a gente enterrou aqui, cara? Estão estudando o Juan, né? Ele é tipo um controle de qualidade, a Red. Inclusive ela é feita de um outro material, né? É, alumínio e fibra de carbono. Já estamos procurando uma coisa mais forte agora. Por causa do Juan. Não, mas é uma satisfação enorme. Isso agrega muita coisa, né, cara? Uma marca de fora, acreditar no trabalho de uma banda brasileira, assim. Tipo, tem vários bateras no Brasil, infinitamente melhores. Acreditar no nosso trampo ali, continuar gritando, né? Porque eu tô desde 2010, né, com eles, né? E agora eles fizeram uma pra mim, né? Pra quem quebrou muito rodo, né? Na época, lembra do Florín, pra gente tocar no John Bull? Ele levava cinco pares. Aí quando tava no quarto para, ele falava pro Road, cara, vá na cozinha lá. E pega o que você achar. Vassoura, Road, puta, mas só tem aquelas com plástico e bota madeira. Ele moía cinco pares de baqueta e três rodo. O Motorrocker tem uma ligação muito forte com os fãs. Qual o sentimento de vocês com tanta receptividade nos shows e também fora dos palcos? Eles são, sem dúvida, a melhor parte de tudo isso. É o melhor cachê. Eu amo muito eles, acho que a banda inteira também ama muito. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né, cara? Com esse amor, esse carinho que eles têm, esse respeito. Então a gente procura nunca decepcionar. A gente sempre chega no palco e dá até a última gota de suor pra eles se divertirem, pra honrar o ingresso, que às vezes o fã não tem condições, assim, né, cara? De, pô, em todo show, tudo, ele pega um dinheirinho suado, vai lá. Então ele quer ver alguma coisa, ele quer ver os caras que ele gosta rapiando, né? E a gente chega lá e procura apagar com o suor mesmo. Pra nós é a melhor parte, cara. Eu fico emocionado, às vezes, assim. Muito emocionado. Principalmente quando você vê alguém que risca a pele, né, cara? Isso aí é... Uma menina, cara, mais uma menina que eu vi ali com uma letra da rock na veia, a perna inteira. Isso aí é meio chocante, né, porque você não tá acostumado. Você tá acostumado sempre a estar do outro lado, né? Você risca a tua, né, com as coisas que você gosta, né? É, você escreve Nazaré e se ensina a tua pele, desenha Bandeira do Brasil, agora alguém desenhar a tua banda, pô, é uma coisa... Então você tem que ter muito respeito por eles, entendeu? É uma honra, né? É uma honra. A gente procura retribuir a altura que eles merecem. Eles merecem o nosso melhor. Como vocês veem o cenário do rock, da música mais pesada atualmente no Brasil? Cara, o rock nunca vai morrer, né, cara? Isso vai. Ah, infelizmente muitas bandas desistem, né, cara? Muitas bandas. Ah, a situação do país não é boa. Montar uma banda é, cara, uma... É uma missão quase impossível, cara. São cinco cabeças completamente diferentes. Por mais coisas que tenham em comum, as pessoas são muito diferentes, cara. Então você conseguir conviver, é... Fazer música, cara. Passar dias, semanas junto, cara. Pô, tá gravando, infurnado. Pô, tem gente da família que não se suporta, né, cara? Imagina uma banda, cara, que você não é nem... Você não tem obrigação de aguentar. Só que eu digo uma coisa, cara. A gente teve a sorte de... Por isso que o Caligari entrou por ser amigo também. É... A gente é muito amigo, cara. Muito irmão, entendeu? Isso que manteve a banda nos três, porque a gente já passou altas dificuldades. Ainda passa, obviamente. Quais são os próximos passos do MotorHocker? Vem material novo por aí? Sim, já era pra ter. Estamos com o disco praticamente pronto. Faz algum tempo já. Devido a... Essa... Esses anos políticos que passamos, essa polarização política, né? As pessoas estavam muito irritadas e preocupadas, né? Com o rumo do que tava acontecendo. E... Como isso... Um material desse, cara, é... Despreende muita energia, tempo, dinheiro. A gente não pode errar. A gente não pode dar o luxo de errar o MotorHocker. Então a gente espera. Pô, vamos esperar tudo isso aí passar. Definir a situação política. Então o material vai ser lançado ano que vem. Já tá tudo certo. Tem o nome do disco. Tem mais ou menos a capa. E se a gente lançasse o disco agora, a galera se matando com as políticas ia acabar passando desapercebido. Então, como... Dinheiro não nasce em árvore, a gente prefere não arriscar. Então era isso aí, pessoal. Muito obrigado pela entrevista. Bora, a gente que agradece. E o Rock Mania fica sempre à disposição. Muito obrigado a vocês, galera de Santa Catarina aí, quem tá ligado no Rock Mania. Um beijo a todos vocês. Gostamos muito de vocês. Amamos vocês. É isso aí, MotorHocker. Valeu, meu querido. Rock Mania! Rock Mania!